É Brasil, né? Piada de brasileira. Vamos para os portugueses do canal que fiquem me xingando quando eu conto piada de português. Ó a portuguesada, eu também conto piada de brasileira, opa. O Brasil é um país bom, né? Um país tropical, um país maravilhoso, né? Dizem que quando Deus estava criando o mundo, em cada país do mundo ele colocou um problema, né? Nos Estados Unidos ele colocou terremoto. Lá na Europa ele colocou furacão. Lá na Havaí ele colocou vulcão e erupção, né? Aí diz que um anjinho perguntou para o senhor, senhor, e o Brasil? O senhor não vai colocar nenhum fenômeno, nenhuma catástrofe natural? Deus falou, calma, você vai ver só o povinho que eu vou colocar lá. É, porque o povo brasileiro é um povo malandro, né? Mas não é um povo muito esperto, né? É um povo que tem um jeitinho brasileiro, né? Que nem uma vez, o Bolsonaro foi visitar o presidente da Bolívia, numa visita diplomática. Naquele encontro diplomático, ele levaram alguns ministros para acompanhar. O Bolsonaro apresentou para ele o ministro da Educação, o ministro da Saúde e o ministro da Segurança. Olha aí, ô Morales, esse aqui é o ministro da Saúde, o ministro da Educação e o ministro da Segurança. O Morales respeitou, muito bem, prazer em conhecê-los. Aí o Morales apresentou os ministros dele, né? Esse aqui é ministro da Marinha. O Bolsonaro começou a rir, você sabe como é o Bolsonaro, né? Ele, diplomaticamente, ele não tem papas na língua. O Bolsonaro começou a rir. Aí o Morales achou estranho, né? Desrespeitoso. Mas, ah, compadre, por que você está rindo de mim? Por que você está rindo quando eu apresentei, me ministro? O Bolsonaro falou, ô, desculpa aí, tá ok? É porque você tem o ministro da Marinha, mas a Bolívia não tem mar. É muito ridículo ter o ministro da Marinha num país que não tem mar. Ele falou, é, quando você apresentou seu ministro da Saúde, Educação e Segurança, eu não dei risada, dei? Bom, pessoal, só mandar um abraço aqui, que foi pedido para o Jarley, de BH. Apesar que está com o nome de uma menina, acho que é Júlia, mas a pessoa é o Jarley. Jarley, um abraço aí para você, mineiro de BH, né? É, dizem que o mineiro come quieto, né? E quando dá, faz escândalo, né? Abração aí para geral, tá bom? Agora o Bolsonaro também, uma vez ele foi visitar o Donald Trump, lá nos Estados Unidos, né? E ele queria aprender como é que os americanos faziam as coisas. Vocês sabem que o Bolsonaro adora o Trump, né? Estados Unidos, aquelas coisas. Aí ele falou, nossa, Paul Trump, seus ministros são tudo eficientes, competentes. E ele diz aí para mim, como é que você escolheu bons ministros, gente? Porque os meus lá no Brasil só dão uma cada. Aí o Trump falou, Bolsonaro, presidente Bolsonaro, eu faço um teste simples de inteligência com os meus ministros. Eu faço uma pergunta. Se o ministro souber responder, eu avalio ser inteligente para ocupar um cargo de ministro. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Ele falou, tchau, traz algum ministro meu aqui, algum ministro meu. Trouxeram lá um ministro dele chamado Stuart Johnson. Ele falou, ai, esse é o Mr. Stuart Johnson, o Mr. Bolsonaro. Presta atenção, Bolsonaro. Mr. Johnson, diga para mim. Tem um bebê. Ele é filho do meu pai, é filho da minha mãe, mas não é meu irmão. Quem que é esse bebê? O Mr. Johnson falou, sou eu. Muito bem, parabéns. Você acertou, viu só o Bolsonaro? O Bolsonaro achou inteligente aquilo. Ele falou, ah, tem assim que eles fazem. Eu vou aplicar o mesmo no Brasil, tá ok? Chegou no Brasil, o Bolsonaro, ele chamou o ministro dele, né? Alguns dos ministros dele e perguntou. Bom, pessoal, tenho uma pergunta para vocês. É um teste de conhecimento. Tem um bebê, é filho do meu pai, é filho da minha mãe, mas não é meu irmão. Quem que é? Os ministros ficaram todos sem saber o que responder. Montaram uma equipe econômica, fizeram lá uma CPI, fizeram um congresso, foram atrás de pesquisa, pesquisaram no Google. Até que o ministro da educação, o Vittem Brau, lá, ele teve uma ideia genial. Ele falou, ah, se ele aprendeu isso com os americanos, eu vou ligar para os americanos e vou perguntar a resposta. Ele ligou para o Trump e perguntou. Aí o Trump falou, o bebê é só eu. Ah, entendi, Mr. Trump, thank you, thank you. Foi lá correndo falar com o Bolsonaro. Bolsonaro, eu tenho a resposta. O bebê é o Donald Trump. Bolsonaro, ah, você errou. O bebê é o Stuart Johnson. Já em Portugal, agora voltando a falar dos portugueses, né? O brasileiro adora sacanear o português, falar que o português é bom. Aí uma vez os portugueses resolveram sacanear o Brasil. Eles viram que tem um sertão no Brasil, tem alguns rios secos ali na região do polígono da seca, né? Eles falaram, ah, Bolsonaro, ali precisava de uma ponte ali naquele lugar ali no sertão, porque é seco ali. Aí o Bolsonaro falou, ah, mas ali é seco, né? Não dá para fazer nada. Os portugueses falaram, ah, se fosse o nosso país, que é da Europa, a gente faria, opa. Aí o Bolsonaro, para evitar uma crise diplomática, para não ficar sem graça, ele mandou fazer uma ponte. Uma ponte em cima de um rio seco, não servia para nada. Embaixo era tudo seco, mas ele mandou fazer uma ponte. Aí os portugueses resolveram sacanear o Brasil, né? E aí, ô gajo, o Bolsonaro, diga cá, como é que está o movimento da ponte? Tu já inauguraste a ponte? O Bolsonaro falou, ô, meu, eu tentei, mas não consegui. Tem um monte de português pescando em cima dela. Já outra vez, eles estavam comparando as economias, né? O presidente americano falou assim, ô, meu povo americano vive muito bem. O americano, em média, ganha um salário de 4 mil dólares, ele só vai precisar de 2 mil dólares para viver, e o que ele faz com os outros 2 mil não me interessa. O português falou mesmo, ô, Portugal é parecido, opa. O português ganha, em média, 2 mil euros, ele só precisa de mil euros para viver, e o que ele faz com o resto não nos interessa, opa, ah, o Bolsonaro não ficou atrás, não. No Brasil é parecido, gente, vocês não conhecem o Brasil, não. O salário mínimo do Brasil é mais ou menos mil reais, o custo de vida é 2 mil reais, e onde o brasileiro arruma os outros mil não nos interessa, tá ok? Outra vez, o Trump queria fazer uma ponte lá nos Estados Unidos, né? Ele estava indo ter uma empreiteira japonesa, uma empreiteira alemã e uma empreiteira brasileira. Ele chamou os três representantes das empreiteiras, né? O representante japonês falou, Japão faz ponte por 3 milhões de dólares, né? O porquê 3 milhões? 1 milhão, mão de obra, 1 milhão, material, construção, e 1 milhão, lucro japonês, né? O Trump falou, eu vou pensar, aí o Fica-Bauer, chamou o alemão. Ah, nós alemão faz ponte por 6 milhões de dólares, porque nós melhor que japonês. É? Por que 6 milhões de dólares? 2 milhões de dólares, mão de obra, porque o alemão só usa mão de obra boa, 2 milhões de dólares de material de construção, porque material de construção do Alemanha é bom, e 2 milhões de dólares de lucro, né? Alemão tem que ter lucro. Eu vou pensar, chegou a vez do brasileiro. E você, brasileiro, por quanto você me faz a ponte? 9 milhões. Mas por que 9 milhões? 3 milhão pra mim, 3 milhão pra você, e 3 milhão pro japonês fazer a ponte. O brasileiro tem esse jeitinho pra negócio, né? Fazer negócio, malandragem, né? Diz que até o Bolsonaro, diz que ele tinha um negocinho lá no litoral, onde ele, acho que é em Angra, lá, o Búzio, né? Onde ele morava, ele tinha um negocinho lá. Uma vez ele montou um restaurante lá. Chegou lá uma família, perguntou assim, Bom dia, o senhor aceita a criança? Ele falou, não, só dinheiro ou cartão, tá ok? E diz que ele tinha a fama de providenciar tudo. Tudo que o cliente pedisse, ele providenciava. Um dia chegou um caipira lá e falou, O senhor tem pó dela? Ele falou, não, mas eu vou providenciar. Ele nem sabia o que era isso, mas, pra não ficar com uma fama, ele falou que ia providenciar. Procurou no Google, procurou com os amigos, perguntou pras pessoas, não conseguiu descobrir o que era isso. Mas ele ia providenciar. No outro dia, chegou lá o mineiro, talou ele com um saquinho na mão, Pronto, tá aqui, é só o pó dela. O mineiro abriu, colocou a mão, falou, Nossa, isso é merda. Ele falou, não, é o pó dela. E o Brasil também é um país católico, né? Um dos maiores países católicos do mundo, né? Fica pau a pau com o México, né? Uma vez o Papa veio aqui, né? O Papa Francisco, que é argentino. Só que aí, o Papa tava com pressa, né? Ele tinha uns compromissos importantes, pegou o engarrafamento aqui no Brasil, falou, pelo amor de Deus, e agora eu vou ficar preso aqui, vou me atrasar tudo. E ele pediu para o motorista ir mais rápido. O motorista falou, Olha, vossa santidade, desculpa, eu não posso ir mais rápido, porque agora tem uma indústria de multa aqui no Brasil. Se eu aumentar um pouquinho a velocidade, eu me lasco. Ele falou, não, mas eu sou o Papa, pode ir, qualquer coisa eu falo, eu me responsabilizo. Ele falou, não, eu não posso, porque eu sou o Papa, mas quem vai pagar a multa sou eu. Aí o Papa Francisco, que é bem humilde, ele ficou de saco cheio, ele falou, para o carro, vem aqui pro banco de trás, eu dirijo, então, isso daí. Mas eu tenho carteira, eu dirijo. E o Papa acelerou. Aí passaram para os guardinhas do Detran, os guardas olhou um para o outro e falou, Ô, superior, passou um carro em alta velocidade, mas eu não vou multar, não. O superior, que queria ganhar dinheiro, falou, não, tem que multar, não importa quem seja. Mas esse aí eu não posso, é um pessoal muito importante. Ele falou, não, tem que multar. É o governador? Multa. É o prefeito? Multa. É o presidente Bolsonaro? Multa. Nós temos que multar, porque... Leia a lei. Ele falou, eu não sei quem é, mas só para você ter uma ideia, o motorista dele é o Papa. E ele falou lá em político brasileiro, disse que uma vez um político importante brasileiro, envolvido em uma série de casos de corrupção, morreu. Mas chegou lá, São Pedro falou para ele, olha, vamos te dar uma chance, filho, se você quiser vir para o céu, ou se você quiser ir lá para baixo, você escolhe, mas geralmente as pessoas escolhem o céu. Ele falou, posso conhecer como é que é o inferno primeiro? Não, Pedro. Ele falou, pode, filho, vai lá. Chegou lá no inferno, o próprio diabo recebeu ele. Chegou lá, ele viu uma sauna, viu umas mulheres peladas, viu uns homens de bermuda tomando uns drinks na beira da piscina, viu muito sexo, muita festa, gente dançando, aquela alegria toda. Passou o dia inteiro lá no inferno. Aí ele voltou para o céu e falou para São Pedro, eu conheci o inferno, eu vi que aqui o céu é meio paradinho, meio monótono, não tem muito o que fazer, eu vou querer ficar no inferno mesmo. São Pedro falou, você tem razão, filho? Sim, eu tenho razão, São Pedro, eu quero ficar lá no inferno, tá bom. Quando ele chegou lá no inferno, o chicote estralou. Era chebatado, era espetado, era soco na cara, era guspe. Aí ele chamou o diabo, ô diabo, eu vim aqui naquele dia, estava tudo bom, maravilhoso, tinha festa, drink na piscina, dança, mulher gostosa, sexo, e agora eu estou sendo maltratado desse jeito? O que está acontecendo? Ele falou, não, meu filho, é que aquele dia que você veio aqui, a gente estava em campanha, agora a gente já conseguiu o seu voto. Então, pessoal, só umas piadinhas para te contrair, ok? Se gostou do vídeo, já sabe, comenta aí ou deixa o like, o YouTube está bugado mesmo, então, isso ajuda a manter a atividade do canal. Os vídeos que eu tenho mais views, são aqueles que as pessoas avaliam. Mesmo se você não gostou, dá um deslike, eu não gostei do vídeo, Ronaldo, não tem problema, o importante é sempre estar participando e manter a atividade, ok? Obrigado por ter assistido, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri